Vamos curtir louvão a sul do mar, a cidade toda em festa, se joga aí, vem agitar, se joga aí. Viva tudo isso, viva Natal, de noção dessa alegria, é o carnaval em Natal. Viva tudo isso, viva Natal, louvado que dá folia, é o carnaval em Natal. Prefeitura do Natal Prefeitura do Natal